Rapi! Toca a andar! Calce, Maria Pia. Deixe o príncipe falar. Senhoras e meus pais, eu quero ser bombeiro. Por um dia? Para aparecer nas revistas? Não, senhor comandante. Um príncipe? Bombeiro? Mas veja lá se fica pelo menos até dezembro. É que se fizermos o calendário deste ano consigo, talvez já dê para mandar reparar o colhado. Temos de fazer um teste para ver que tal és. Tens de acertar o nome da obra do pintor. Então, adivinhas? Não. Está a veres que os grandes mestres não são contigo. Não vais estudar, olha. Olha que o gajo é príncipe. Comprim praia bruta. Ai, bandido, como empregaste. Falar para um amigo Que devemos bem tratar Que devemos bem tratar Um amigo de verdade Tão fiel com a amizade Que podemos cultivar Com licença. Que devemos ver Que devemos far Que devemos ter